Hoje recebemos a doutora Lucimar Vieira de Faro Melo, ela que é conselheira da OAB São Paulo, membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada também da OAB São Paulo, junto com a doutora Cátia Boulos, que é a presidente, né doutora? Exatamente, a doutora Cátia, ela é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, nomeada pelo doutor Marcos da Costa, recém-eleito, né? E que nos efetivou, todos os membros da comissão são as conselheiras e mais outros membros, né? Mas determinou que as conselheiras fizessem parte do efetivo da Comissão da Mulher Advogada. E a entrevista de hoje é sobre a violência contra a mulher, né? Um assunto também que é discutido bastante ainda na comissão. Doutora, o que é considerar a violência doméstica? Bom, a violência doméstica, ela tem a sua amplitude. O agressor é sempre, geralmente, o esposo, o companheiro, né? Que ele, ou por ciúmes, ou por motivos econômicos, financeiros, ou mesmo alcoólicos, né? Então, fazem com que a transgressão seja em cima da mulher, que é a parte mais prejudicada no seio familiar. Lembrando que também não é só agressão física, né? Não, não é só agressão física, é agressão psicológica e tem vários outros fatores que também fazem com que a violência seja considerada. E esse crime, ele é reconhecido na lei brasileira? Sim, sim, ele é reconhecido. Agora, vai depender sempre do procedimento que é usado pela agredida, né? E se vai levar adiante ou não. Então, vai depender da onde ela está sendo, da onde ela está indo, né? Se é na delegacia, se já foi para o judiciário ou não. Vai depender sempre da vontade da agredida. Nesse mês, a lei da Maria da Penha está completando 10 anos, né? Quais os avanços que nós tivemos com isso? Os índices no Brasil, né, desses casos de violência aumentaram? Como que está isso? Teve um grande avanço? Veja, a violência também não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro. Mas, de 15 em 15 minutos, ocorre a violência. Decorrente do quê? De uma agressão, não necessariamente sexual, né? Uma violência física, mas ocorre de 15 em 15 minutos. Então, o índice cresce, cresce muito. E ainda mais por causa do medo, do medo da agredida, dela levar adiante ou não a sua denúncia, né? Então, sempre há um índice muito grande. 70% das mulheres que resultam em morte, geralmente que são assassinadas, geralmente é por conta de casos femininos, né? E geralmente é por conta de problemas com esposo ou companheiros. Aí vem os ciúmes, a bebida, e aí vai essa série de coisas. Mas é um índice muito grande. 70% das mulheres que morrem são em decorrência de violência, de agressão. Quer dizer, é uma coisa muito absurda, né? Então, a gente considera isso uma coisa muito ruim para o país. Mesmo com a implantação da Lei Maria da Penha, a senhora acha que esses casos de violência acontecem porque o sistema judiciário é falho? É, eu acho que o nome se dá é medo. Medo dela levar adiante. Então, o sistema também é falho. Tudo é muito precário. Tanto as informações na delegacia, quanto a sequência do procedimento, se já vai para o judiciário, se não vai. Então, a falta de informação, então ela fica com medo. Medo de ser assassinada. Então, é isso que faz com que haja um maior índice, né? De resultados ruins, que elas não dão o prosseguimento nas denúncias, e fazendo as representações. Então, é daí que você verifica que elas ficam receosas e não levam adiante. E aí o judiciário, por sua vez, e as delegacias, por sua vez, em vez de fazerem o procedimento de informação, não o fazem. Parece que agora vai haver alguns plantões nas delegacias da mulher. Eu não sei se por conta desse novo convênio que está aí surgindo, que é o Sejus, então pode ser que melhorem. Porque aí ela é atendida, né? E também assessorada por advogados, por profissionais, que é isso que precisa. Elas ficam com medo e não fazem nada. Não, se tiver alguém para esclarecer, dar a informação correta, falar assim, olha, você faça, o seu procedimento é esse, você tem isso para te salvaguardar, você tem a casa do abrigo, você tem aqui, tem lá. Eu acho que seria muito menor. Então, de repente, falta um atendimento mais específico, um trabalho mais efetivo, para que elas possam denunciar. Exato. Elas ficam perdidas, elas ficam completamente perdidas. Então, tendo um profissional que as oriente da medida correta, eu aconselho sempre a procurar uma profissional. O profissional é sempre, o advogado é sempre o melhor remédio para que ela se oriente. Então, ou então vá ao Ministério Público, procure saber, se orientar, porque às vezes a delegacia está desaparelhada, ou então não dá as devidas informações corretas, que isso também deveria ser uma coisa importante a ser feito, um trabalho importante. É um trabalho de iniciar para que elas não tenham esse medo de serem até assassinadas. Eu acho que é por aí. Então, para finalizar, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, que passaram por esses casos de violência, de abuso. Olha, eu aconselho que elas não se retraiam, elas não deixem que a violência progrida, porque as consequências, às vezes, não é só nelas, é também no seio familiar, nos filhos. Então, procure um profissional, veja todas as orientações que podem ser dadas para que elas não sofram essa violência, tanto física, sexual, e que a coisa não termine num óbito, né? Tá certo. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a eu, eu que agradeço, né? Lembrando que nós temos várias colegas que atuam na área. A Comissão da Mulher Advogada, ela é muito importante. Hoje, ela já está sendo mais reconhecida, né? A Comissão da Mulher Advogada, porque ela tem um trabalho muito importante. E, então, se oriente, venha na OAB, né? Vá na OAB da cidade que você esteja, porque em todas elas tem as suas advogadas que podem dar assistência total. E aí E aí E aí E aí